Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Raiara Forseline, sou nutricionista e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre hipertrofia. Primeiramente, obrigada por estarem aqui comigo em mais um vídeo do canal. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e suas sugestões para os próximos vídeos também. Primeiramente, você sabe o que é hipertrofia? Hipertrofia é ganho de massa muscular. Normalmente quem faz academia busca esse ganho de músculo, busca hipertrofia. Muitas vezes a gente não sabe como conduzir uma alimentação adequada para hipertrofia. A gente acaba cortando alimentos que são importantes ou outras vezes acaba apostando muito em suplementos, em que muitas vezes não são a melhor opção para aquele momento e esquece de adaptar toda a base da alimentação, que é sim o mais importante. Para termos uma boa hipertrofia, energia, um bom desenvolvimento muscular, além de fazermos um exercício físico correto, adequado, nós também precisamos ter uma boa alimentação. Pode ter suplementos sim, depende do teu ritmo de treino, do teu ritmo de alimentação, da tua rotina e aí é onde nós vamos avaliar qual o suplemento correto, qual o melhor suplemento para você. Mas dentro de uma alimentação para hipertrofia, nós precisamos ter todos os grupos alimentares, ter frutas, ter legumes, ter verduras, ter proteínas de origem animal ou vegetal, ter carboidratos bons, ter gorduras boas também. Então a gente precisa desse conjunto todo para conseguir levar nutrientes para o nosso corpo de forma adequada, para que aí sim nós possamos ter um bom aumento de massa muscular. Além disso, além dessa alimentação adequada, equilibrada, tem outros dois fatores e do treino né, tem outros dois fatores que são bem importantes para hipertrofia, que é uma boa noite de sono, um sono adequado, de qualidade, onde tu consiga realmente descansar e repor a tua energia para o outro dia, porque a noite é onde nós produzimos e liberamos a maior parte dos nossos hormônios, inclusive os hormônios de crescimento para hipertrofia. Então se tu não dorme bem, a gente acaba tendo esse prejuízo na parte de hipertrofia, então é bem importante. Outra coisa que é muito, muito, muito importante que é o nosso quarto pilar né, um deles é o treino, o outro é ter uma boa alimentação, o outro é o sono e o quarto pilar é a água. A água é extremamente importante para ganhar massa muscular. lembra nas aulas de ciências, de biologia, onde nós falávamos do corpo humano, os professores ensinaram para nós que o nosso corpo é composto basicamente de água né, mais ou menos setenta por cento, pois o nosso músculo é em torno de setenta por cento de água. Temos fibras musculares, temos proteínas, aminoácidos, alimentos tudo direitinho? Sim, mas muito mais água do que todo o resto. Então adianta muitas vezes você tomar o suplemento, treinar pesado, comer bem, se a tua água não está adequada. Nós precisamos desse conjunto todo para conseguirmos ter um bom desenvolvimento. Se tu não sabe como calcular tua ingestão de água, eu vou pedir para você voltar alguns vídeos aqui do canal, pesquisem aí no meu canal, coloque em água que já vai buscar, que eu ensino para vocês um cálculo de qual é a quantidade correta para você, para a tua necessidade de água que precisamos ingerir por dia, tá bem? Então galerinha, antes de investir em suplementos, em whey protein, em hipercalórico, em creatina, enfim, em suplementos para auxiliar a tua hipertrofia, invistam numa boa alimentação, tenham variedade, tenham um consumo correto de carboidratos, que são muito importantes, um consumo correto de proteínas, de legumes, frutas, de gorduras boas, equilíbrio em alimentação, primeiro de tudo. Depois sim, você investe em suplementos se for o caso. Treine legal, vá para a academia com vontade de treinar, dê o teu máximo, não engane-se, porque vocês não enganam nós nutricionistas ou os profs lá da academia, vocês estão se enganando. Então caprichem, se dediquem, procurem dormir bem, vão dormir mais cedo, desliga eletrônicos antes de dormir, tenham uma boa noite de sono, bebam bastante água e aí sim o corpo de vocês vai começar a responder melhor. Evitem bebidas alcoólicas, evitem alimentos industrializados, procurem sempre uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais saudável e equilibrada, para que aí sim o corpo comece a trabalhar de forma melhor e vocês consigam ter a hipertrofia que vocês tanto desejam, que vocês tanto buscam. Isso vale para emagrecimento também, galerinha, equilíbrio e buscar bons alimentos sempre. Certo, galerinha? Então, semana que vem eu estou aqui de novo e se você tem alguma dúvida, quer saber sobre algum tema, algum assunto para eu abordar aqui, deixe aqui nos comentários e semana que vem, quase véspera de Natal, vai ter videozinho especial de Natal, onde vamos falar um pouquinho mais sobre como conciliar essa alimentação aí para o Natal. Então, fiquem ligadinhos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, para que assim que o vídeo entrar no ar, você seja notificado e consiga conferir o vídeo fresquinho. Certo, galerinha? Muito obrigada por estarem aqui comigo em mais esse vídeo e eu espero você semana que vem, no vídeo da semana.